Alguém deve estar perguntando aí, o que é que se parece que está fazendo isso aqui? Está fazendo nada. Olá amigo, eu estou aqui com prova e graça, e um convite para inserir o meu amigo, que é sublimano, organizador e apresentador desta festa. Eu tenho a obrigação de me identificar. Minha profissão é aposentada. Aposentada, quem ainda hoje mexe com a cadeira, trabalha, joga, trabalha em casa, trabalha em casa, e vem para compor o meu livro. Isso aqui não é minha praia não, mas aqui eu já faço uma coisa. Tudo bem, então, o coelho do meu amigo que eu fiz, e ela não chama-se Boda de Ouro Autorizado. Compoendo que eu homenageiei a esposa dele. Completamos Boda de Ouro, eu e o meu maior desvundo, coragem, paciência, amor, resignação, desprendimento, dor, alegria, esperança, desilusão, vencendo tudo com compreensão, como é doce ser amada, mas nas dificuldades consolada, nas disputas incentivada e no ar sempre acariciada. Ver o tempo passar sem sentir, parece nada mais existir. Somente nós dois a nos amar, sem coisas materiais a nos preocupar. Os filhos foram reconhecidos, amados, queridos e bem educados. Cada um deles era mais uma alegria que de felicidade a casa de mim enchia. A você, Média, querida, eu agradeço toda essa felicidade que não sei se cabece. Cinquenta anos que passaram, nem eu, nem você adotamos. Os cabelos embranqueceram, algumas ruas chegaram, os filhos que Deus nos deu cresceram, estudaram, casaram. Batei com asas alguns, procurando outros mundos. A casa, antes alegre e animada, aos poucos ficou vazia de pessoas. Os nossos pais faleceram, a família ficou menor, depois vieram as noras, os negros e os bisnegros. Agora, todos estão fora de casa. Nela, outra, agravavelmente, em primeira casa, e era calmo e o silêncio. Só as coisas vão mudar, o meu amor por você e o seu amor por mim. Ao mudar, ele, o amor, aumenta cada dia. Ao comemorar as nossas flores de coro, estou feliz porque tenho tudo isso e porque tenho você, Média, meu amor, meus filhos. Aplausos.